Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo, cara. E parece que saiu, finalmente, a Awakening do Sage. A gente já tinha tido um spoilerzinho de que seria uma lança parecida com um raio e tal, só que era apenas uma imagem. E hoje, acabei de acordar, mano. São 7h37 da manhã agora. E acabei de ver, sempre acordo pra ver o que teve de vídeo novo. E, como horário dos coreanos, um pouquinho diferente do nosso, já brotou aí o trailer de review, preview, na verdade, da Awakening do Sage. E eu vou meio que ver junto com vocês, cara. Eu não ia conseguir passar o dia todo hoje sem ver isso aqui, né? Pra gravar um react meio que honesto, né? Então eu já tô gravando agora pra lançar isso, porque daqui a 20 minutos eu tenho que abrir a live também. Então vamos assistir aí, cara, o review aí, o preview, né? Do Awakening, Despertar do Sage. Vamos nessa! É realmente a lança, né? Uma arma mágica, claro. Não sei não, hein? Vamos ver isso aqui. A skill ficou bem espartano, né? Ficou... Em tragisão espartano moderno, né? Espartano do futuro. Ele continua pesadão, né? Pesadão ainda, mano. Uns castings gigantescos e pesadão. Ah, interessante. Ó, bonita a skill, né, cara? Da hora, bonito pra caralho. Ele joga a lança, teleporta pra cima, onde a lança tá, e depois ele tem três posições diferentes que ele pode saltar com ela. Da hora. Da hora. Muitos aventureiros mostram um interesse na lei do Sage quando nós primeiro introduzimos a classe. Você estará feliz de saber que mais da história do Sage será revelada através da sua abençoção. O Sage foi o primeiro a descobrir os espíritos negros e estava preparando a luta contra eles. E quando ele se levanta, ele se levanta no ano 285, e ganha... Eles ainda insistem, cara, em querer falar de história. É uma piada muito grande, mano. Aí ele foi o primeiro a descobrir os espíritos negros e estava prestes a lutar contra eles. Aí quando ele foi lançado, ele virou amigo do espírito negro. O espírito negro é o melhor companheiro dele depois que ele volta. Pô, genial. Tá bem legal essa lore aí. É verdade. É verdade. É verdade. Ok, ok Deixa eu colocar em loop aqui Essa parada, né, rapidão Enquanto a gente vai trocando ideia Bem, cara, assim, eu devo dizer Que eu não fiquei Assim, sinceramente Surpreso, assim, né Eu tava, assim Na verdade, minhas expectativas Não foram muito surpresas, assim, eu esperava alguma coisa Mais grandiosa pro Sage Na despertada, assim, realmente Eu fiquei brincando com a galera que eu achei que ele ia ter uma bazuca Como arma despertada Mas o sentido é que eu esperava Algo mais grandioso dele, assim Mais espetacular, eu acho que a lança realmente Não me impactou muito Mas eu nem jogo com a Clássica Então, tanto faz o que eu acho ou não Mas eu acho que a minha Maior mudança que eu achei que ele teria É que ele seria mais rápido, né Eu acho que seria uma pegada tipo o que foi o da Nova A Nova, ela Teve essa pegada, apesar de você sentir Hoje que a Nova não tem uma sinergia Muito maneira, né, entre as duas Armas, né, a despertada e a pré Na Waking, ela é muito mais rápida Muito mais móvel, né Do que Do que na sucessão, na pré E o Sage não parece, né Ele parece ainda muito pesado, né, cara A movimentação dele As animações são longas Essa animação, por exemplo Em área, é da hora Você pensa no massivo Pensa no PV É muito da hora Mas um combate De pequena escala, né Contra uma pessoa Essa animação gigantesca aí É problemática pra caramba, né Eles mostraram esse Imperial Flash Esse Spelling Flash aí Essa skill é interessante, né Ele avança Mas, enfim Se ela vai ser só mais interessante mesmo Se ela passar por dentro do cara, né Como é o A bala espiral, né Do Striker O parafuso da Mística, né Que eles atravessam E pegam nas costas, né Eu não sei Mas é bem possível que essa skill faça isso também Ela atravessa o cara E pega o cara nas costas Que aí vai ficar um pouco Fortinho assim Bem roubadinho Mas tem que ver se ele vai fazer isso E essa skill também ficou interessante, cara Como ele não vai ter Quer dizer, ele vai ter o teleporte, né Porque ele ainda vai ter os recursos da pré Mas os recursos da pré São um pouco mais limitados Do que o da sucessão Então eles têm colocado a mobilidade Mas essa mobilidade aí Tem que ver o cooldown disso, né Quanto tempo ele vai ter Poder fazer essa skill várias vezes É um skill que não tem como pegar ele Não tem como acertar o cara desse jeito aí, né Ele joga a skill pro céu, né, mano Tá no céu e depois Ele joga no chão Eu não sei o que vai causar no chão isso Se vai causar algum tipo de CC Que seria bem forte Se ele jogasse essa lança pro alto Depois jogasse no chão Causando CC Em quem estivesse embaixo Seria interessante Depois disso ele ainda tem a opção De ir pra onde ele quiser, né Ele pode ir pra longe de novo Ou cair Então isso Essa movimentação é bem forte ainda Porque ela é difícil de acompanhar Mas Ela é bloqueável com super armadura Não importa o que aconteça, né Então assim Bem que foda-se, né O cara pode fazer o que quiser Segura na super armadura E pensa depois Não é tão diferente assim Do voo, né Da LAN, por exemplo, né Que você não tem muito o que fazer com ela Quando ela tá no alto Mas Você gerencia com super armadura Quando ela cai Você Você segue adiante, né Faz alguma coisa a partir disso A partir das animações Então não sei Esse review aí, galera Não é o trailer ainda, tá Então já Assim É uma maneira da hora Eu acho que Da forma que eles estão fazendo A apresentação das classes hoje É uma forma inteligente Principalmente do ponto de vista Da empresa, né Porque eles Gastam mais tempo no hype Como a classe tá prometida Só pro final do mês Eles estão Mantendo o hype Mantendo ali As informações sobre a classe Sem revelar tudo de uma vez Então a gente teve esse review E eu tenho bastante convicção Que a gente ainda vai ter Um trailer, né O trailer como a gente já conhece Normalmente, né E agora que eu percebi Que eu tô olhando pro meu microfone Como se fosse a câmera Assim, eu tô Então, galera Uhul Só que a câmera tá ali Burro pra caramba Enfim Foi mal, galera Agora que eu percebi Que eu tava olhando pro lugar errado Maus Acabei de acordar, pô Perdoa aí Foi mal Então Então ainda A gente ainda vai ter um trailer, cara Com todas as skills Eles mostraram o quê? Cinco skills aqui, eu acho Mostraram uma skill Essa com fluxo, né Que depois termina essa skill Ele Vários fluxos, na verdade Aquele fluxo ali Esse é o fluxo do raio Que ele parece É muito parecido com o da O da guardia, né Que ela chega junto Depois do voo E dá aqueles Vários pulinhos assim Na visibilidade Então eles mostraram Pouquíssimas skills, né É torcer pra não ser só essas skills As dele, né Vamos torcer pra essas aí Não serem todas E torcer pra ele ter mais skills E pra gente ver isso No trailer Quando for lançado Beleza? Então é isso, galera Tá aí um react Não vou ficar enrolando muito, não Não tem muito o que dizer Na verdade Assim, de cara, né Na live hoje Com certeza a gente vai trocar Mais ideias sobre isso Então se você quiser Bater papo Quiser dar sua opinião Sobre isso aí Cola na live Que provavelmente Quando esse vídeo for pro ar Eu já vou estar Online lá Então cola pra gente Trocar aquela ideia Ao vivo O link vai estar aí na descrição Beleza? Vamos aguardar o trailer Quando sair o trailer Eu faço um react Aqui também E é isso Não deixe de me seguir Nas redes sociais Os links estão todos aí Na descrição do vídeo Joga aí nos comentários O que vocês acharam Cara, do Sage Curtiram? Supriu as expectativas de vocês? Era mais ou menos Isso que vocês estavam esperando? Tá grandioso o suficiente? Não tá? Tá maneiraço? Você que tá jogando com o Sage aí Curtiu a temática do cara? A gente vai desenrolando Pelos comentários aí Ou em live Se você está lá Essa parada, galera A gente se esbarra na próxima Aquele abraço E Fui! Fui!